Comece! E o controcomputere? Vambora! Inicia! Carrega! Vamo lá! Fiz a jogada! Quando você tem um plano de movimento em contato com esse plástico, ele vai, né, com o contato, ele vai trocar esse disto penal livre. Fechou! E esse disto penal, ele tem um grande... Me cercou. Eu cerco do lado. Ele cerca do outro, tentando fazer ponto. Eu fecho aqui. Deu velha. Vamo tentar mais uma. Um tipo de ação próprio para serem utilizados em uma onda. Ele saiu na frente. Eu saio pelo meio. Ele sai pelo outro. Eu cerco ele aqui. Ele fecha lá. Eu fecho cá. Ninguém vai bater. Vai dar velha. Mais uma vez. Eu tento pelo meio. Ele tentou por cima. Eu venho do lado. Ele vai do outro. Fechou do outro lado. Eu bato aqui. Ponto pra mim. Agora mais uma, hein. Repetiu. Vem por baixo. Ele vai por cima. Tentei pelo lado. Ele foi pelo outro. Vou fechar ele aqui. O jogo tá feio. Vitória minha. Tô com dois pontos. Vambora. Mais uma, hein. Embaixo. Ele vem do outro. Eu fecho aqui. Ele fecha lá. Eu fecho aqui. Nessa eu vou bater. Bati aqui pelo meio. Tampou demais, hein. Vambora. Mais uma, hein. Refletiu. Agora eu vou pelo meio. Nicolas tá me atrapalhando. Mas eu vou aqui por baixo assim mesmo. Eu sou insistente. Fechei ali. Ele fechou cá. Se arcou rápido. Não deu vitória pra ninguém. Vambora. Insisto pelo meio. Ele veio por cima. Eu vou pelo lado. Ele vai pelo outro. Me fechou. Eu vou bater. A vitória é certa aqui, ó. Vamos novamente. Vamos novamente. Vamos novamente. Eu gostei do caminho do meio. Ele foi por cima. Eu venho aqui pelo lado. Eu tô sentindo que eu vou ganhar mais uma. Ele fechou lá. O jogo tem que ser pensado. O jogo tem que ser pensado. Fechou aqui vai dar véia. Ninguém ganha. Lá vem mais uma. Agora é dele. Eu venho pelo meio. Fechei de cima aqui pra ele não bater. Ele me fechou ali do lado. Vou tentar por outro. Ele me fecha lá. Ah, eu... Fecha aqui. Quase que eu perdi. Agora eu venho pelo meio. Gostei pelo meio, hein. Ele fechou. Eu fecho cá. Ele me fechou ali novamente. Só que eu bato aqui embaixo. Vitória do Lindenberg. Quero ir novamente. O jogo tá quente. Tem um garoto chato do meu lado. Eu cerco lá. Ele cerca cá. Tô sentindo que eu vou ganhar uma. Que eu fecho. Ele fechou lá. Vai dar véia. Agora eu vou pelo meio. E foi pro lado. Fechar ali. Ele quer bater aqui. Eu cerco ele. Ele me cerca em cima. Fechei. Fechou. Deu véia. Insistindo pelo meio. Tem um garoto chato me ensinando a paciência aqui. Tá chato pra caramba. Mas não tira minha concentração não. Tô ganhando. Vou ganhar, hein. Bati, ó. Bati, 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 bati. Agora vem um garoto chato. Ele tá jogando. Tá vendo o de verde? O garoto chato jogou errado. Fechou. Fechou ali. Acho que vai dar véia. Deu uma véia do garoto chato que tava mexendo a paciência. Mais uma. Fechou. Do lado. Do outro. Cercou. Perdeu o garoto chato. Mais uma, hein. Garoto chato veio pelo... Aqui por baixo, no meio. Cercou lá. Cercou cá. Fechou ali. Fechou do outro lado e bateu. Até que enfim o garoto chato ganhou. Até que enfim o garoto chato ganhou. Agora a narração da Ociclêide. Vai, Ociclêide. Vai, senhora Ociclêide. A senhora Ociclêide Souza. Mickey. Hello, Índio. Então... Ninguém quer narrar. Então vamos lá de novo, hein. Narração. Narração do Lindenberg Souza. Fechou lá. Perdeu. Agora comigo. Deixa eu jogar aqui. Esse garoto aqui tá perdendo muito. Ele não quer deixar eu jogar não. Vamos lá. Vamos lá. O garoto chato pelo meio. O verdinho do outro. O chato tentou do meio de novo. O cara cercou ele. Ele cerca do lado de cá. Esse jogo eu tô vendo que vai dar véia. E deu véia na cabeça. Ninguém ganhou. Vamos lá. O verdinho. Fechou. Tocou errado. Perdeu uma de bobeira. Sem que não prestou atenção no jogo. Um litro e oitocentos. Viu? Vamos lá. Vem pelo meio. Do lado. Do outro. Lá vem o verdinho. Fechou. Esse jogo vai dar outra véia. Deu mole. Perdeu de bobeira. Vambora. 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 Lá vem o garoto chato. O cara verde foi pelo fundo. O garoto chato veio pelo lado esquerdo. O cara fechou lá. O garoto chato não der mole. Eu já estava falando isso. Deu mole. Não prestou atenção. Perde o jogo. Perdeu de bobeira. Viu o garoto chato de novo. O verdinho foi do lado. O garoto chato. Vai dar mole de novo. E ó. Acabei de falar. Ele não presta atenção. Deixa que eu jogo. Acho que o garoto chato tá muito fraco. Vamos lá. Agora é comigo, hein. Vou pegar pelo meio. O cara foi por cima. Eu venho aqui por baixo. Ele cercou do lado. Eu cerco do outro. Você não vai me ganhar fácil. Então fecha aqui. Esse jogo vai dar véia. Deu véia. Lá vai eu de novo. Ele foi pelo meio. Vamos lá. Eu pego aqui. Embaixo. Vou fechar do outro lado. Vou fechar do outro. Comigo não tem jogo fácil. Ele fechou lá. Eu fecho cá. E deu véia. O nosso jogo tá duro. O nosso jogo tá difícil. A prorrogação, hein. Vamos lá. Ele fechou lá. Eu fechei cá. Tá difícil. Mas aqui eu bá. Eu falei que eu não dou mole. Eu não dou mole. Vou mais uma. Vou mais uma. Vou mais uma. Vou ganhar mais uma. Fiz dois. Fiz um ponto. Vou fazer o segundo. Agora eu vou pelo meio. Ele foi por cima. Eu venho do lado. Embaixo. Lá do esquerdo. Ele quer bater em cima. Mas eu vou fechar ele. Ele me fechou ali. Eu acho que o jogo vai dar véia. Ele fechou lá. Eu fechei cá. Mas deu véia. Lá vai eu insistindo novamente pelo meio. Ele foi ali em cima. Embaixo, aliás. Jogo pensado. Eu vou por cima. Ele me fechou. Eu fecho ele aqui. Vamos lá. Tem que ter cuidado. Eu acho que o jogo vai dar véia novamente. Ele me fechou lá. Deu véia. Vamos novamente. Vai pelo meio. Vai pelo lado. Fechou o cara ali. Fechou o cara feio. Deu mole. Vai dar véia. Foi pelo meio. Foi pelo lado. Foi para frente. Fechou ele. Fechou. E o cara deu mole. Um a zero. A gente. Não vem o cara do meio. Não vem o outro cara do meio. Vai para frente. Cerca ele. Cerca de novo. Cerca de novo. Cerca de novo. Do véia. Do véia. Cagou. Cara. Se dar mole. Vai perder. Do mole.